A CEMBUSTIÃO A CEMBUSTIÃO A CEMBUSTIÃO Saudações pessoal, beleza? Vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de química. A combustão consiste na reação química entre dois ou mais reagentes, um combustíveis e os comburentes. A figura abaixo mostra o experimento de combustão da vela. Combustão, sempre que falarem essa palavra aqui, você vai ter que lembrado o seguinte, é uma queima, tá bom? Tem alguma coisa queimando. Aqui na Terra, para que a gente tenha alguma coisa queimando, a gente tem que utilizar um comburente, que é o oxigênio. A gente vai utilizar um combustível qualquer, então eu tenho um combustível, mais um comburente, tá? Comburente. E aí a gente consegue fazer uma reação de combustão. É claro que a gente também precisa, né, de uma energia de ativação, tá? De uma energia de ativação para que isso aconteça. Então, uma reação de combustão, ela tem que ter energia de ativação, ela precisa ter um combustível e ela precisa ter um comburente também. Ela precisa dessas três coisas aqui. Isso daqui, o pessoal normalmente faz curso de bombeiro, coisa do tipo, eles estudam isso daqui como sendo o ciclo do fogo, né? Falando do que você precisa para ter fogo. Você precisa de uma energia de ativação, determinado aquecimento ali, uma ignição, tá? Para que isso aconteça. Você precisa de um combustível e de um comburente. Qualquer um desses três aqui. Se você não tiver mais eles, o fogo ele apaga, tá? Então você pode evitar que ocorra um fogo se não tivesse energia de ativação. Você tendo só combustível e comburente, não é porque você tem uma coisa que queima e você tem o oxigênio que é um comburente, né? Vou colocar aqui o O2. Alguma coisa que queima, que no caso a gente tem a parafina, né? Parafina. O nosso combustível. Não é porque você tem os dois que vai ter fogo. Você precisa de uma energia de ativação também. Ah, professor, eu não tenho energia de ativação. Então não vai ter fogo. Não vai ter a reação. Ah, eu não tenho a parafina, eu não tenho nada para queimar, mas eu tenho energia de ativação, eu tenho calor e eu tenho ali o oxigênio, que é o comburente. Ah, então não vai ter. O fogo ele precisa dessas três coisas. Ele precisa de combustível, precisa de comburente e precisa de uma energia de ativação, tá? Que aí vai ter gente que vão dar nomes diferentes, né? A ignição, a energia que vai levar ao fogo, tá? Que vai começar ali esse processo de combustão. Bom, mas basicamente, se você não tem essas três coisas, não tem fogo. Olha só o que acontece nessa experiência. Ele pega um copinho e coloca o copinho aí sobre a vela. O que que ocorreu para a gente ter esse fogo, né? Eu precisei de alguma energia de ativação, sei lá, um fósforo, alguma coisa, acendeu essa vela aqui. A vela ficou acesa, agora o fogo ele só vai acabar quando acabar o combustível, que é a parafina, tá? Ou seja, quando essa vela acabar ou quando o comburente terminar, tá? Então, assim, o que que é o comburente? É o oxigênio. Mas se tem oxigênio no ar, tá cheio de oxigênio aqui, esse fogo não vai acabar. Olha o que o cara faz. Ele vai lá e coloca esse copinho em cima e ele deixa o recipiente fechado. O fogo ele continua porque ainda tem oxigênio aqui dentro para ser consumido. Mas esse oxigênio vai sendo consumido até que o fogo termina. Por que que o fogo parou? Porque você consumiu todo o oxigênio que tinha aqui dentro, todo o O2 que tinha ali. Depois que consome todo o comburente, o fogo para, tá? Então você só tem combustível e a energia de ativação que foi utilizada antes. Então, basicamente, eu falei, ah, lá no curso dos bombeiros eles estudam isso. Eles estudam porque eles precisam acabar com o fogo, né? É o trabalho de um bombeiro. Se você não sabia, olha só que surpresa, não? Então, o que que eles fazem? Eles tentam tirar uma dessas coisas. Ou tirar o combustível que está sendo queimado ali, se for possível, né? Ou acabar com o comburente. Em alguns casos, dá para você fazer um, dá para fazer o outro. E também evitar que essa energia de ativação, ela ocorra quando você tem combustível e comburente presentes. Então, aí, a teoria, né, por cima, assim, meio grotescamente falando, é basicamente essa a teoria do ciclo do fogo, tá bom? Mas vamos lá. A gente entendeu aí, então, o que que aconteceu, né? Você tampou o recipiente, o oxigênio acabou, a reação de combustão, ela foi terminada ali porque acabou o oxigênio, acabou um dos reagentes. Sobre a combustão, este experimento, assinale a alternativa incorreta. Lembre-se, incorreta é a errada. Não vai ver uma coisa, achar que está certo e marcar. É a errada. Neste experimento, a parafina é o comburente, já está errado. E o oxigênio é o combustível, errado. O oxigênio é o comburente, tá? O comburente, ele é o que permite que a reação de combustão, ela vai ocorrer, tá? O combustível, o que que ele é? O que que é a parafina, né? O combustível, ele é qualquer substância que ela vai reagir com o oxigênio para fazer a reação de combustão. Então, a letra A é a alternativa incorreta, é a falsa, porque ele inverteu. A parafina é o combustível. O comburente, este é o oxigênio, tá? Então, ele inverteu isso, já marcamos aqui, ó, a alternativa corretinha, que é a errada. Vocês entenderam, né? Bom, mas vamos lá ver as outras que são corretas, ó. O combustível, ó, desculpa, a combustão é uma reação exotérmica. O que que é uma reação exotérmica? É uma reação que libera energia, tá? Então, ó, aqui existe a liberação de energia. É uma reação onde você sente, se você está perto dela, você sente um aquecimento. Isso é o que a gente chama de uma reação exotérmica. O oxigênio e a parafina são reagentes dessa reação. Sim, tá? A própria questão fala pra gente, ó, os reagentes são os combustíveis e os comburentes. Então, você tem aí o combustível e o comburente, que é a parafina e o oxigênio, tá? São os reagentes. A chama da vela apaga quando não há mais oxigênio disponível e está correto, tá? Então, a letra B, C e D são todas corretas. Como a gente estava procurando a incorreta, a letra A é a alternativa que era incorreta, beleza? Bom, basicamente é isso. Acho que até enrolei demais o exercício que é bem simples, mas é mais pra explicar pra vocês a teoria que vem por trás disso daí. Não adianta só chegar aqui e falar, ah, a letra A é a correta e acabou. A gente tem que ver por que é a correta, quais são aí os conceitos que estão por trás disso. Porque é assim que a gente aprende, né? Bom, basicamente então é isso. Terminamos aqui mais uma resolução do exercício de química. E se você gostou, não esqueça de deixar um like nesse vídeo, de compartilhá-lo em suas redes sociais pra que seus amigos também possam conhecer o canal e tudo mais, tá bom? Se inscreva aqui no nosso canal no YouTube caso você ainda não seja inscrito e ative o sininho das notificações pra você ficar por dentro de todas as novidades do canal Estuda Mais. Um forte abraço e a gente vai se encontrar numa próxima videoaula. E aí 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 E aí